Tudo bem. Tá, você também. Se cuida aí. Tchau, tchau. Não, ela não foi ver nenhum amigo. Nem falou com eles. O meu pai falou que o Eric também não falou com ninguém. Onde será que esses dois estão, hein? Não sei. Ah, Omar! Olha, eu acabei de lembrar. O nosso tio avô tem uma casa de veraneio. A gente ia pra lá umas duas vezes por ano. Era um lugar super agradável. O Eric ama esse lugar. A nossa família não vai muito pra lá. Será que foi pra lá que eles foram? Tá, vamos dar uma olhada, então. O meu irmão jamais sequestraria a Ellie. Ela que quis ir com ele, com certeza. Ele jamais levaria ela à força. Mas é claro, você não entende isso. Sempre decide tudo sozinho. Ah, tá. Tanto faz. Mesmo assim, o que o Eric fez foi errado. Como assim, errado? O que o meu irmão fez de errado? Ele falou pra Ellie que amava a Ellie e depois casou com outra? Ele pediu pra ela esperar e depois foi pro... Ai, deixa pra lá. Olha só quem fala. A pessoa que disse que de manhã ia esperar e à noite já dizia que amava outra pessoa. É isso? Para com isso, tá? Não muda de assunto, Amar. Ah, muito bem, Estela. Estou surpreso, de verdade. Eu não gosto desse assunto, tá? É mentira. Fala, Estela. Fala pra mim. Eu não tenho que ficar me explicando pra você. Não fala comigo até a gente chegar. Ah, é assim, né? Quando você não gosta do assunto, aí vem com a... Ai, não tem que me explicar. Não fala comigo. Isso aí. Ah, isso é típico da Estela. É, é isso aí. Eu não gosto desse assunto. Vou até calar a boca. Não quero mais conversa. Aqui, ó. Vou até ligar o rádio. Estela, onde nós estamos? Não passamos pelo mesmo lugar? Tudo aqui parece igual. Ai, Amar, não sei. Eu também estou confusa. É só dirigir o carro em vez de reclamar. Vai, acelero. Não tem estrada. Aqui acaba. Pra onde eu devo ir? Você nos trouxe pra esse lugar estranho. Ah, olha lá. É aquela casa ali. Onde? Bem ali, olha. É, olha lá. 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 Não grita. Não grita. Não tem ninguém aqui. Não me diga. Nem percebi. Ótimo. Eu sou culpado por te seguir. Viemos aqui por nada. Ah, o que que é? Até parece que você teve uma ideia melhor. Chega. Eu vou te deixar logo em casa pra você reclamar sozinha. Aproveita. Aproveita e fica logo aí, assim eu não preciso olhar mais pra sua cara. Como se eu fosse ficar num lugar desses. Ah, para de reclamar. Cala a boca, tá bom? Tô comendo nada. O que que foi? Ah, olha aí. Nem o carro te aguenta mais. Tá até fazendo barulho. Bip, bip, bip. Cala a boca. O que que foi, Omar? Omar, fala comigo. É grossa demais. O que que custava ele responder pelo menos? Bravo. Bravo. O que é? Que sucesso, Estela. Você trouxe a gente pra uma estrada que conseguiu arrebentar meus pneus. Olha aqui. O que que eu tenho a ver com isso? Qual é o seu problema? Ah, que coisa. Sempre acho um motivo pra me culpar. E daí? Vamos logo trocar esse pneu e pronto. Você acha que é fácil assim, hein? Como se você fosse trocar. Muito sabichona. Ai, Omar, qual é a dificuldade de alguém trocar um pneu? Me responde uma coisa. Quantos pneus você já trocou na vida, Estela? É impressionante como você só sabe reclamar. Caramba. Pega logo o estepe. Traz ele pra cá. Aí é só pegar aquela ferramenta esquisita, trocar e pronto. Acabou. Ótimo. Ótimo. O que que é? O que que foi agora? O que que você acha? O estepe não tá ali. Como o estepe não tá aí? Esse carro não tem estepe. Olha pra minha cara. Tá fazendo isso de propósito pra ficar sozinho comigo? Do que você tá falando? Quem trouxe a gente até aqui? Fala. Foi você. Não foi? Talvez você queira ficar sozinha comigo. Ai, só se for nos seus sonhos. Pode parar de gracinha comigo, hein? E que carro de luxo é esse que não tem um estepe nem outro pneu sobrando? Estela. O que é? Sabe muito bem que eu não faço essas coisas. Ah, eu tinha esquecido. Você fica falando a mesma coisa que nem um papagaio. Não tem tempo pra comprar um estepe porque é muito ocupado. Eu tinha esquecido. Perdão. Parabéns. Acertou. Chega. Vou ligar pro Moisés pra buscar a gente. Fala pra vir logo. Não. O que foi? O celular tá sem sinal. Não tem sinal? Peraí, deixa eu ver o meu. Ok, liga então, se tiver sinal. O meu vai ter. Ah, vai. Tá sem sinal também. Não me diga. Faz alguma coisa, Omar. O que eu posso fazer, Estela? Arrumar um sinalizador ou quê? Estamos presos aqui. Vou ver se consigo sinal pra ligar pro César. Ele vem pegar a gente. Sai. O quê? Que ideia é essa? Do que você tá falando, Estela? Eu vou tentar ligar pro César. Estela, você sabe que a estrada tá bem longe daqui, né? Estela. Vai dar certo.